O projeto aprovado pela Câmara de Ribeirão obriga a Prefeitura a dar publicidade de contratos realizados sem licitação. Embora seja uma medida de transparência, especialistas cobram ampliação da proposta para órgãos da administração e Câmara Municipal. Já foi publicado no Diário Oficial do Município a Lei 14.409, que obriga a Prefeitura de Ribeirão a publicar no site do Executivo os contratos firmados por meio de dispensa de licitação. A dispensa é usada quando um serviço precisa ser feito de forma emergencial, ou seja, aquilo que costuma ser indispensável. Pois é, mas acontece que no Palácio Rio Branco nem sempre essa regra é levada a sério. Este ano, por exemplo, o Executivo contratou uma empresa de consultoria com valor acima de 500 mil reais. Na época, especialistas questionaram o formato da contratação. Para isso, na lista político, a nova lei vai trazer mais transparência e, principalmente, apontar falhas na escolha de contratos. Aí fica a ressalva, né? Se a cidade está tendo muita dispensa licitatória, significa que está faltando planejamento. A dispensa de licitação deveria ser algum instrumento esporádico, sem muita utilização, para que a gente consiga ter o menor gasto possível na Prefeitura. Porque toda vez que você dispensa uma licitação, você acaba gastando mais recurso, porque a Prefeitura está fazendo uma compra ou um serviço, uma prestação de serviço muito rápida, sem fazer uma cotação e sem ter outros preços. Essa medida é vista como positiva por trazer ainda mais clareza no sistema de contratações. Mas especialistas agora defendem a ampliação desse projeto, para que a proposta também funcione em órgãos da administração e, principalmente, na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Todos esses órgãos acabam tendo que fazer o processo licitatório. Eles acabam tendo que, nessa medida, publicar os seus atos. E se essa obrigação fosse extensiva a todos os demais, certamente a transparência seria ainda maior. O projeto não enfrentou dificuldades para aprovação na casa. A proposta pode trazer uma mensagem sobre a importância da transparência, que deveria partir da própria Prefeitura. Isso deveria partir da própria Prefeitura, do próprio governo, essa vontade de trazer transparência. Não precisaria um projeto de lei e a Câmara dos Vereadores perderem tempo com isso. A Prefeitura de Ribeirão agora terá 90 dias para se adequar e deverá disponibilizar todos os processos que não precisaram de licitação nos últimos cinco anos. A gente observa que houve, por parte da Prefeitura Municipal, uma melhoria nas informações prestadas, mas a gente enxerga que existem outros pontos que também podem ser aperfeiçoados. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. A Prefeitura disse que cumprirá a legislação vigente no tocante aos processos de dispensa de licitação, assim como já atende todas as exigências legais, quanto aos demais processos licitatórios. A implementação demandará um cronograma de ação junto à CODERP, empresa responsável pelas questões de tecnologia da Prefeitura, no período estimado de até 60 dias. Finalizou dizendo que já atua no sentido de dar total transparência a seus atos, inclusive com novas ferramentas de acesso a informações no Portal da Transparência.